Uma dieta pode ter mais prós pra você, outra pode ter mais contras pra você. A dieta flexível, conhecida por If It Fits Your Macros, E-I-F-Y-M, traduzindo significa se coberra nos seus macronutrientes, é uma tendência da indústria do fitness. Sabe aquela história de comer só frango com batata doce? Chega uma hora que ninguém aguenta. Então a dieta foi criada justamente pra que as pessoas pudessem experimentar outros tipos de alimentos. E ainda assim, se alcançar o resultado que se pretende. Então dá pra ficar magro mesmo que um dia eu coma uma pizza? Dá pra ficar magro mesmo que um dia eu saia, vá pra uma festinha e coma um brigadeiro? E sim, dá. Com certeza você conhece um monte de gente que come pizza e que tem um baixo percentual de gordura. Um monte de gente que come chocolate e não está acima do peso. Assim como você conhece gente que vive de dieta e está assim, acima do peso. Por quê? Porque quando a pessoa faz muita restrição, a compulsão alimentar aparece com frequência. Então ela restringe, vive de dieta e daqui a pouco está comendo muito. Aí restringe de novo, daqui a pouco está comendo muito. Então o objetivo da dieta flexível é justamente não gerar essa compulsão. É justamente deixar a pessoa à vontade pra que ela possa experimentar durante a semana alimentos que não fazem tipicamente parte de uma dieta tradicional. Então pra maioria das pessoas é uma dieta mais fácil em se cumprir. Isso não quer dizer que a pessoa vá viver de pizza, vá viver de coxinha, não tem nada a ver com isso. A alimentação saudável é fundamental pra nossa saúde física e mental. Nós precisamos de uma série de nutrientes por dia pra que possamos produzir enzimas, hormônios, anticorpos. Então você vai continuar consumindo frutas, vai continuar consumindo vegetais, vai continuar consumindo fibras, alimentos ricos em ômega 3. Tudo isso continua sendo importante. E é fundamental que você seja bem claro com o seu nutricionista. Então se você gosta muito de determinado alimento, quando você se consultar com esse nutricionista, você deve falar pra ele, olha, eu quero uma dieta, eu tenho tal objetivo neste momento, seja engordar, seja perder peso, seja controlar níveis de açúcar no sangue, mas eu não desejo ficar sem comer tal tipo de alimento. Ou eu desejo tomar no final de semana uma taça de vinho. Seja bem claro sobre isso pra que o nutricionista possa, dentro do cálculo dele, incluir esse alimento que você gosta de consumir. Então o que o nutricionista vai fazer? Calcular o seu gasto energético total diário, considerando o seu metabolismo, considerando o seu nível de atividade física, sua idade, seu sexo. E a partir daí ele vai ajustar a quantidade de proteínas, lipídios e carboidratos necessários pra que você atinja esse seu objetivo. Se o seu brigadeiro couber dentro dessa quantidade de proteína, lipídio e carboidratos, sim, você vai poder consumir o brigadeiro. Agora, quantos? Um ou mil? Com certeza não vai ser mil. Então a quantidade precisa ser ajustada pra que você possa realmente chegar onde você deseja. A mesma coisa o álcool. Ninguém vai conseguir diminuir bastante o percentual de gordura tomando engradado de cerveja. Isso não quer dizer que você não possa tomar a sua cervejinha ou seu chope nunca. Você pode, mas a quantidade também vai precisar ser ajustada dentro da sua dieta. Uma coisa legal da dieta flexível é que vai reduzir a culpa que algumas pessoas sentem ao, de vez em quando, encaixar uns alimentos que não estão na dieta tradicional. Seja um alimento processado, seja um doce, seja um carboidrato simples, um pão branco, um pão francês. Então o ponto positivo da dieta é justamente que ela vai contra o terrorismo nutricional, não tem alimento proibido, contanto que aquilo que foi escolhido não ultrapasse as necessidades de carboidratos, proteínas e lipídios calculada. Então é uma dieta que respeita mais as rotinas, os hábitos e as preferências das pessoas. Desvantagem. Se você não tiver cuidado com essa dieta, você vai ficar contando calorias ou contando pontos, o que não é muito legal a longo prazo. Até porque não é só de calorias que o nosso corpo precisa, nosso corpo precisa de vitaminas, de minerais, de fibras, de fitoquímicos e de muito mais. Essa dieta flexível, apesar de proporcionar o emagrecimento sem grandes cortes de alimentos, ela desconsidera a quantidade muitas vezes de micronutrientes, de fibras, de água. Então é importante que você procure um profissional para que você não desenvolva nenhuma carência durante esse período. A dieta flexível pode sim simplificar a sua vida, pode fazer você se livrar de regras que não fazem sentido, pode te ajudar a deixar a neurose com a alimentação de lado, mas se precisar de ajuda, claro, não deixe de consultar um bom profissional. Eu falei no último vídeo também que hoje eu ia falar do BCAA. O que é o BCAA? O BCAA ou Branched Chain Amino Acids, aminoácidos de cadeia ramificada, são um conjunto de três aminoácidos, valina, leucina e isoleucina. Esses três aminoácidos estão presentes em grande quantidade nas proteínas musculares, tanto no nosso corpo quanto no corpo dos animais. A leucina, por exemplo, é um aminoácido chave, porque estimula um fator de transcrição chamado emitor. E esse emitor estimula o ganho de massa muscular, estimula a hipertrofia. Além disso, a leucina estimula também a liberação de insulina, que é um hormônio anabólico. Os aminoácidos de cadeia ramificada, tanto leucina quanto isoleucina, quanto valina, também podem fornecer energia para uma pessoa que está consumindo pouco carboidrato, porque podem ser desaminados, ou seja, perdem o nitrogênio e participam da gliconeogênese para a produção de energia. Agora, carnes, ovos, leite derivados, são todos ricos nesses três aminoácidos. São todos ricos em BCAA. Então, as pesquisas mostram que a suplementação de BCAA acaba só funcionando em condições extremas, quando a pessoa consome muito pouco desses tipos de alimentos. Nesse sentido, também pode beneficiar aquelas pessoas que fazem jejum, principalmente jejuns por longos períodos de tempo. Agora, quem come direitinho, tem uma alimentação mais regular, consome alimentos de origem animal, dificilmente vai se beneficiar da suplementação de BCAA, dificilmente vai ganhar mais músculo porque está suplementando BCAA. Além disso, quem já suplementa whey protein não precisa suplementar BCAA, o whey protein já é rico nesses três aminoácidos. No vídeo passado, eu falei da quantidade de proteína que uma pessoa precisa consumir para ganho de massa muscular. Fica, geralmente, entre 1,2 e 1,4 grama de proteína por quilo de peso. Para quem está querendo perder gordura junto, geralmente a gente ajusta para cima, 2,4 gramas de proteína por quilo, para que a pessoa não perca a musculatura enquanto está perdendo gordura. Mas isso tudo a gente consegue ajustar com a alimentação. Não há necessidade de ainda colocar o BCAA se a sua alimentação já está adequada. E falando de dieta flexível, o suplemento entraria na conta da proteína. Esse tipo de suplemento, no caso, na conta da proteína. Então, se a gente está contando a proteína e você já atingiu essa quantidade por dia que você necessita, dificilmente você vai se beneficiar do uso extra de suplementos e ainda vai economizar dinheiro. Se você for vegetariano ou vegano e estiver em dúvida se com a sua alimentação você está conseguindo atingir a quantidade de proteína, procure um bom nutricionista. Ele vai te ajudar com isso. Vai calcular a proteína para você. Vai incluir alimentos que favoreçam o ganho de massa muscular ou simplesmente incluir proteína suficiente para que você possa produzir seus hormônios, os seus anticorpos. E se for necessário, a suplementação de qualquer nutriente ele vai te indicar os melhores. Raramente é proteína, raramente é aminoácido. Mas pode ser que você precise de um ômega 3, pode ser que você precise de uma vitamina D ou de uma vitamina B12. Então, o melhor mesmo é procurar a orientação individualizada. Aplausos Aplausos Aplausos